E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejas vós também. Essa é uma palavra que Jesus falou para os seus discípulos quando ele estava próximo da crucificação. Bom, essa semana, uma pessoa de muita importância para mim partiu, o professor Olavo de Carvalho. Com ele eu aprendi, entre muitas outras coisas, a importância de se dominar a linguagem, no meu caso português. A importância de se dar nome, da maneira mais precisa possível, às coisas. Com ele eu aprendi que o palavrão tem o seu lugar. Porque muitas vezes o palavrão é aquilo que mais se aproxima do adequado para descrever certas coisas. Eu, oriundo de meio evangélico, não me escandalizei, nem me escandalizava com o modo como ele falava. Porque eu conseguia entender o que ele estava dizendo. E o método que ele usava para falar e comentar, fazer comentários políticos, era um método pedagógico. Era um método para impactar pessoas com um bril muito frágil. Para ver se nesse impacto elas acordavam. De maneira nenhuma havia no coração dele, raiva ou algum espírito destrutivo. E quem eu conhecia mais de perto sabe disso. Eu só espero que um dia pessoas que hoje com ele se escandalizam, repensem. Procurem ouvir com outros ouvidos aquilo que ele fala. Porque ele partiu. Mas aquilo que ele ensinou, ficou. Ficou comigo. E tenho certeza, ficou com muita gente. E o impacto do trabalho dele vai ser sentido ainda. Por muitas e muitas gerações. Eu só tenho a agradecer a Deus. Por ter me dado o privilégio de ter vivido esses dias. De tê-lo conhecido pessoalmente. E ter experimentado o fruto do trabalho dele. Obrigada, Olavo de Carvalho. Obrigada, Olavo de Carvalho.